Música Permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com o mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando em uma queda de braços que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Música 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 Música